Quer compartilhar os benefícios do seu cartão de crédito com quem você gosta? Neste vídeo eu vou te contar como funciona, quais são as vantagens e os riscos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso. Ativa também o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que surgirem por aqui. O cartão adicional é uma das melhores maneiras de compartilhar o seu limite de crédito com quem você gosta, como os filhos ou outros familiares. O responsável pelo cartão continua sendo o titular, porém os portadores de cartões adicionais podem fazer compras de maneira independente sem a necessidade de autorização do titular. Ele é ideal para disponibilizar crédito para pessoas menores de idade, por exemplo. Na prática, os cartões adicionais terão o nome de cada dependente e senhas cadastradas por ele. É importante dizer que ao emitir um cartão adicional, você não gera um crédito extra para as compras. O limite continua o mesmo, mas você vai poder controlar o limite dos adicionais. Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito com um limite de 5 mil reais e solicitei um cartão adicional para minha filha de 16 anos. Eu estabeleci um limite de 300 reais para ela. Dessa forma, apenas os 300 reais serão compartilhados entre os dois cartões, o meu e o dela. Assim, o limite restante de 4.700 continuam de uso exclusivo do titular de cartão, no caso eu. Uma outra coisa que você precisa saber é que todas as cobranças chegam em uma única fatura, mas as transações podem ser mostradas de forma separada em cada cartão. Assim, você consegue administrar melhor. E quem fica responsável pelo pagamento? Claro, essa responsabilidade também é do titular. Em caso de dívida, é o nome do titular que fica no vermelho. Os cartões adicionais também podem acumular pontos nos programas de recompensa das instituições. Portanto, se você tem um bom programa de pontos, ter cartões adicionais pode ser uma boa estratégia. Bom, agora que você já sabe o que é e conhece as vantagens e os riscos, eu vou te explicar como solicitar. A maioria dos bancos e instituições financeiras já disponibilizam o cartão adicional pelo próprio aplicativo. Caso você não encontre essa opção, entre em contato com a central de atendimento. Eu pago para ter o cartão adicional? E esse cartão tem anuidade? Bem, vai depender do seu cartão de crédito. A maioria dos bancos disponibiliza de dois a quatro cartões adicionais gratuitamente. Mas, também tem aqueles que cobram pela emissão e anuidade. Por isso, antes de solicitar um cartão adicional, informe-se sobre a anuidade e também dê mais taxas dessa opção. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho